Tuto Bíblico Ruash, então se você não conseguir assistir conosco aqui ao vivo ou se dentro dessas 24 horas você não conseguir assistir essa aula na página, você pode depois, a partir de amanhã, assisti-la no nosso canal no Youtube, o canal do Instituto Bíblico Ruash. Mas vamos lá, nessa aula nós vamos responder algumas perguntas com respeito à lei que Deus deu a Moisés, ou que Deus deu através de Moisés para o povo de Israel. Lembrando que a lei é chamada de lei de Moisés, mas a lei é de Deus. Foi Deus que deu a lei a Moisés para que ele repassasse essa lei aos filhos de Israel. Então, duas perguntas nós vamos responder na aula de hoje. Primeiro, como era formado o sistema de leis? Lembrando que a lei, ela é os cinco primeiros livros da Bíblia. Então, para um judeu, a lei, ela é composta por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Essa é a Torá, essa é a lei. A Torá é o nome em hebraico e Pentateuco é o nome em grego. Segunda pergunta que nós vamos responder é, o que da lei de Moisés, o que da lei do Antigo Testamento, ainda continua vigorando na era da igreja como mandamento, como mandamento, como lei. O que da lei de Moisés, da Torá, ainda continua vigorando como lei, como mandamento na era da igreja. E outra pergunta que nós vamos responder também é, se de fato Jesus aboliu a lei, se ele revogou a lei. Nós vamos responder isso e eu quero já te incentivar a você pegar papel e caneta. Pegue um caderno, pegue aí um bloco de anotações para você escrever. Costumo dizer que aquilo que eu ouço, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Por isso, nossa preocupação aqui em trazer um recurso visual para que você possa ter uma aprendizagem melhor. Para que você possa conseguir aprender mais. Então, aquilo que eu vejo, eu lembro. Mas aquilo que eu faço, eu aprendo. Ou seja, conforme você escreve, conforme você anota, você consegue colocar isso mais interiorizado dentro de você. Você consegue aprender melhor. Então, pegue papel e caneta para que você possa anotar tanto os textos bíblicos que nós vamos passar hoje aqui, como os tópicos. Ok? Vamos lá. A partir de Moisés, no Monte Sinai, Deus dá um sistema de leis que Israel deveria seguir a partir dali. Então, eles estão agora no pé do Monte Sinai. Eles passam 11 meses. Já falei isso aqui em outras aulas. Eles passam 11 meses acampados ao pé do Monte Sinai. Durante esses 11 meses, Moisés, ele sobe, certo? E desce o Monte Sinai periodicamente para falar com Deus. E nessas idas e vindas, nessas idas e vindas de Moisés, Deus, ele partilha, Deus, ele dá a Moisés toda a planta do tabernáculo. Deus dá a Moisés a revelação do Gênesis, ou seja, o início, o princípio de tudo. Deus dá a Moisés as leis, o código de leis que Israel deveria seguir, não só quando entrasse na terra prometida, na terra de Canaã, mas a partir daquele momento, na peregrinação no deserto, Deus dá a Moisés as leis que Israel deveria seguir, ok? Vamos lá. Bom, nós estamos ao vivo aqui. Ah, eu estou aqui olhando para baixo porque eu estou conectando aqui no celular a live. Deixa eu ver aqui o pessoal que está ao vivo aqui com a gente. A irmã Ivone Gonçalves já mandou uma mensagem aqui na web. Shalom, irmão, pastor Welber, o Alan também está aqui com a gente. Bom, vamos lá. Deus abençoe a todos vocês. Deuteronômio 28.1 E serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, lembrando que, a partir do capítulo 20 de Êxodo, a partir do capítulo 20 de Êxodo, até o final do livro de Levítico, nós temos toda a extensão da lei. A partir de números, começa uma sequência de recenseamento, de contagem do povo, certo? E também, Números fala das peregrinações de Israel. Quando eles levantam o acampamento da península do Sinai, e eles começam agora em direção a Canaã, no meio do caminho, existe uma ordem de Deus, por causa da incredulidade dos filhos de Israel, do povo de Israel, existe uma ordem de Deus de que eles iriam ficar peregrinando no deserto, até que o último homem, de 20 anos para cima, que saiu do Egito, morresse, e os seus filhos, aquela nova geração, é que iria entrar na terra prometida. O livro de Deuteronômio, ele é uma repetição das leis. Então, o livro de Deuteronômio, ele tem várias leis que estão ali, mas não são leis novas, são a repetição das leis que Deus havia dado para aquela primeira geração, e que Deus agora, através de Moisés, repete todas essas leis para aquela nova geração que iria entrar na terra prometida. Então, Deuteronômio, por isso que Déltero, Déltero é novo, Délteronômio significa nova lei, ou repetição das leis para aquela nova geração, certo? A lei, a Torá, ela estava, ela era composta por 613 leis. Então, fazendo um catálogo, fazendo um levantamento de todas as leis que estavam contidas na Torá, desde Êxodo, desde Gênesis, na verdade, a partir de Êxodo, capítulo 20, como eu falei, desde Êxodo até Levítico, estavam ali 613 leis. E para que a gente possa entender melhor essas leis, a categoria delas, nós vamos dividi-las, certo? Em três categorias, para que a gente possa compreender. Lembrando, mais uma vez, que para um judeu, a lei é única. Não existe essa divisão, certo? Para um judeu, a lei, ela é una, ela é única. Mas a gente faz essa divisão para que a gente possa entender melhor essas categorias de leis. Então, três categorias. Primeiro, aqui, leis civis e penais, leis sanitárias e leis alimentares, e leis religiosas e cerimoniais. São essas três categorias em que nós dividimos a lei para melhor compreendê-las. Então, leis civis e penais eram as leis que tratavam sobre casamento, divórcio, heranças, certo? O recebimento e o partilhamento de heranças, a demarcação de terras, o recebimento de estrangeiros dentre o povo de Israel, o relacionamento entre senhor e escravo, o cuidado com os pobres da terra, do sustento dos levitas e sacerdotes, e o procedimento em relação aos crimes. Então, leis diversas, leis diversas, que estão espalhadas por todo o Pentateuco, por toda a Torá, e que tratam, certo? De todos esses temas aqui, inclusive, do procedimento, como era o procedimento em relação aos crimes, certo? Que eram feitos dentro de Israel. Olha só, essa aula aqui, eu extraí, eu extraí essa aula de uma outra aula dentro do curso Fundamentos Bíblicos, que é o curso que nós estamos preparando no Instituto Bíblico Ruach, aonde a gente fala sobre cada uma dessas leis aqui, bem especificamente. Então, eu extraí essa aula aqui hoje, dessa aula do curso Fundamentos Bíblicos, que, se eu não me engano, é a aula número 8, que nós falamos sobre a lei, a graça e o plano de salvação. Então, nós vamos, nessa aula aqui, a gente vai falar bem por cima, bem de forma superficial, mas lá na aula do curso Fundamentos Bíblicos, a gente se aprofunda em cada um desses temas aqui. Então, essas eram as categorias, era a categoria de leis que tratava das leis civis e das leis penais. Exemplo de alguns textos aonde estão essas leis civis e penais. Então, Êxodo, capítulos 21, 22 e 23. Todos esses capítulos aqui tratam de leis, está dessa categoria. Levítico, capítulos 18, 19 e 20. Capítulo 25, do versículo 23 ao 35. Números, capítulo 35, do 9 ao 34. E Deuteronômio, capítulos 19, do 1 ao 13. Capítulos 24 e capítulo 25, do 1 ao 12. Então, dentro desses textos aqui estão leis variadas, diversas, que tratam do regimento, do tratamento civil e penal de Israel. Era como o israelita, como o judeu, ele devia se relacionar com o seu próximo, em todos os níveis da sociedade, em todas as camadas da sociedade. Tanto no relacionamento com pessoas superiores, quanto no relacionamento com pessoas de outra classe inferior. Então, eram leis que tratavam do relacionamento do israelita, do judeu, com o seu próximo. Segundo a categoria de leis, eram leis sanitárias e alimentares. Eram as leis que tratavam do procedimento em relação às doenças e em relação aos alimentos considerados próprios ou impróprios para o consumo, os chamados de animais puros ou impuros. Essas leis já estão agrupadas em um único texto, que vai de Levítico, do capítulo 11 até o capítulo 15. Então, aqui vai falar do procedimento, tanto em relação ao consumo de alimentos, quanto o procedimento em relação a doenças. A gente está falando de uma época que não haviam hospitais. A gente está falando de uma época em que se tinha um conhecimento muito raro dentro da medicina, dentro do campo das doenças. Então, quando Deus faz essa separação de animais puros e impuros, era um cuidado de Deus com o seu povo para que o povo evitasse contrair doenças, contrair contaminações de alimentos. Então, imagine um ambiente onde não havia um mínimo de conservação. Não havia eletricidade, não havia geladeira. O povo passou 40 anos num deserto, num sol causticante. Então, não havia como se conservar os alimentos. Então, essas leis, elas serviam justamente para preservar a saúde e a sobrevivência do povo. Por exemplo, quando uma mulher estava no período menstrual, ela era, pela lei, obrigada a ficar separada da sua família por sete dias, ou seja, o período do seu ciclo menstrual. Mas não porque a mulher, não, a mulher é considerada imunda, não. Era um cuidado de Deus para que esse esvaimento de sangue não se tornasse uma contaminação com a água que eles bebiam. Entende? Então, por isso que era considerado imundo e por isso que havia essa separação. Aqui também estão leis, por exemplo, quando alguém demonstrava alguma doença de pele. Imagina uma pessoa que tivesse uma mancha e, de repente, ela levava no sacerdote para que o sacerdote examinasse. E aí, se fosse constatado que era uma doença contagiosa, uma doença de pele como lepra, essa pessoa também tinha que ficar separada, tinha que ficar excluída, certo? Mas tudo isso é um cuidado de Deus, como eu falei, para a saúde do povo e para a sobrevivência do povo. Nessa categoria de leis estão animais como o porco, que foi proibido. Mas por quê? Porque já é comprovado que a carne do porco é uma carne que tem um teor de gordura muito alto, que tem um teor de colesterol muito alto, só que é uma carne extremamente saborosa. Então, imagine que se as pessoas comessem porco desenfreado, carne suína, de forma desenfreada todos os dias, muito provavelmente essas pessoas iam morrer de infarto, iam ter doenças relacionadas a isso. Então, leis sanitárias e leis alimentares, que vai de Levítico 11 a Levítico 15. Certo? Vamos para frente? Terceira categoria de leis, leis chamadas de leis religiosas e leis cerimoniais. Eram leis que tratavam do cuidado do culto. Certo? Tratavam do culto, dos sacrifícios e das ordenanças aos sacerdotes. Essas leis estão em êxodo do 28 ao 31. A aula passada, a última aula, nós falamos sobre as versos sacerdotais. Se você não assistiu, essa aula está disponível no canal, no YouTube do Instituto Bíblico Ruach, entra lá no YouTube, procura Instituto Bíblico Ruach e procura lá. Aula 4 sobre as versos sacerdotais, onde a gente fala sobre as oito peças da indumentária do sumo sacerdote e o significado de cada uma dessas peças. Então eram leis que tratavam do culto e dos sacrifícios e das ordenanças dos sacerdotes. Êxodo do 28 ao 31. Levítico do 1 ao 7, que falava dos cinco sacrifícios. Levítico 16, que fala do Yom Kippur. Nós falamos também do Yom Kippur. Levítico do 21 ao 25. Aliás, a aula passada foi Yom Kippur. Na aula 3, que foi as versos sacerdotais, a aula 4 foi sobre o Yom Kippur, o dia da expiação, como era feito todo esse ritual em dez passos que nós ministramos aqui na última aula. Levítico do 21 ao 25. Certo? A grande pergunta é Jesus aboliu a lei? Jesus quando veio nessa terra, ele aboliu, ele abrogou, ele desinstituiu a lei? A grande questão é, primeiro que Jesus cumpriu a lei. Certo? Ele cumpriu toda a lei, todos os mandamentos que estavam na lei. E por ele cumprir, ele tinha autoridade para abolir, para abrogar e para instituir uma nova lei. Eu vou mostrar alguns textos para vocês. O primeiro texto está em 2 Coríntios capítulo 3 do versículo 13 ao 16, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Diz assim, E não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na visão do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Estão conseguindo ler aqui? Então, ó, o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Velho Testamento. Aí diz aqui, ó, E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O apóstolo Paulo está ensinando aos coríntios aqui, falando, né, sobre os judeus que não acreditam em Cristo como Messias, que não acreditam que Jesus veio para trazer uma nova aliança, que Jesus veio para trazer um novo pacto de Deus para os homens. Então ele está falando que assim como Moisés tinha um véu no rosto para que as pessoas não olhassem para o rosto dele, assim eles, né, esses judeus, Paulo está falando da sua época, né, que não acreditavam em Cristo como Messias, é como se estivessem com um véu na frente deles, que ainda está por se levantar, né, ele fala aqui, ó, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Foi abolido por Cristo. Certo? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Vamos a um outro texto, Hebreus, capítulo 8, versículos dos 6 ao 9 e depois versículo 13. Anote aí no seu caderno, no seu bloco de anotações, diz assim, ó, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deles quem? Ele está falando dos sacerdotes do Antigo Testamento. O ministério dos sacerdotes. Certo? Então, dos versículos 5 até o versículo 1, se você ler Hebreus, capítulo 8, você vai entender. Assim como também a aliança da qual ele é mediador, Cristo, é superior à antiga aliança, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor. Isso aqui é um texto de Jeremias que o autor aos Hebreus incluiu na sua fala aqui. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, disse como? Através de Jeremias. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como uma aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Aí o versículo 13 fala o seguinte, chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. está a ponto de desaparecer. Jesus, ele veio e instituiu uma nova aliança e ele instituindo uma nova aliança, ele aboliu a velha aliança, ele aboliu a antiga aliança, ele tornou a primeira aliança obsoleta, certo? Ele tornou a primeira aliança inútil, inútil, que nos serve apenas para o aprendizado, que nos serve apenas para o conhecimento, como o próprio apóstolo Paulo fala, dizendo que tudo que foi escrito para o nosso aprendizado, para o nosso ensino foi escrito, mas não que isso se aplique a nós na nova aliança. agora, a grande pergunta é, o que da lei, existe alguma coisa, existe alguma coisa da lei que ainda continua vigorando como mandamento na lei, na nova aliança? Existe alguma lei que continua vigorando como mandamento, certo? Como mandamento na nova aliança. O que é mandamento? Mandamento é algo que nós precisamos seguir, mandamento é regra, é lei que nós precisamos continuar seguindo. Existe alguma coisa? Então, eu vou dar para você agora, nesse momento, um parâmetro, eu quero que você preste muita atenção agora, eu vou dar para você um parâmetro que vai através desse parâmetro, você vai conseguir discernir sozinho, certo? Sozinho, o que na nova aliança, na era da igreja, nós, como igreja, precisamos continuar seguindo como mandamento. E aí, eu vou te dar esse parâmetro e você vai ser capaz de discernir, discernir quais os mandamentos e as leis que nós devemos continuar seguindo hoje. o parâmetro é o seguinte, o parâmetro para sabermos quais mandamentos continuam vigorando são os que são repetidos no Novo Testamento como mandamentos. Então, o parâmetro para nós discernirmos quais leis, quais mandamentos, eles continuam vigorando na Nova Aliança para nós como igreja, são aqueles mandamentos que foram repetidos no Novo Testamento como mandamentos. vou explicar de uma forma prática para você. Um dos mandamentos, um dos 613 mandamentos e leis que estavam lá na Torá, é esse aqui, Deuteronômio 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse é um mandamento, é uma das leis que estavam na Torá. Agora, será que essa lei, ela foi repetida no Novo Testamento? Olha só, Mateus, capítulo 22, versículos 36 e 37. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Perguntaram para Jesus. Jesus respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. ou seja, no Novo Testamento, nós temos um mandamento do Antigo Testamento, repetido no Novo, como mandamento. Jesus fala que esse é o maior mandamento e na sequência Jesus fala, e o segundo maior é esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui é um exemplo de dois mandamentos da lei que continuam convigorando no Novo Testamento como mandamento para a igreja. Certo? Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Certo? Correto? Vamos a um outro exemplo? Olha só, o mandamento do Antigo Testamento que é repetido no Novo Testamento como mandamento. Olha aqui. Ó, já volto aqui, ó. Já volto ali. Já volto ali. Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe porque esse é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse mandamento aqui está onde? Está nos dez mandamentos. está no decálogo. E Paulo repete esse mandamento como mandamento no Novo Testamento. Está dando para entender? Então, ele está falando honra teu pai e tua mãe porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, o parâmetro para nós sabermos e discernirmos aquilo que da lei continua vigorando como mandamento hoje para a igreja são mandamentos que foram repetidos no Novo Testamento como mandamento para a igreja. E olha só, se hoje em dia, preste bem atenção, se hoje em dia nós temos muitas pessoas que têm dificuldade devido a certas igrejas que pregam que ensinam que nós precisamos continuar obedecendo a lei que nós devemos obedecer todos os dez mandamentos os decálogos o decálogo que Deus deu para Moisés se hoje existe essa dúvida na mente de muitas pessoas muitos cristãos imagina na época do apóstolo Paulo quando o apóstolo Paulo começou a pregar nas igrejas sobre a fé em Jesus a salvação pela fé em Jesus e os cristãos judeus judeus que haviam se convertido eles acreditavam que além de você crer em Jesus você ainda deveria continuar observando os mandamentos da lei como a circuncisão por exemplo como todas aquelas aquelas leis de abstenção alimentar então eles acreditavam naquilo isso fez essa discussão se a igreja deveria continuar seguindo a lei de Moisés ou se a igreja apenas deveria crer em Jesus para a salvação isso fez com que a igreja fizesse o seu primeiro concílio em Jerusalém para discutir isso isso está no livro de Atos capítulo 15 então anote aí Atos capítulo 15 leia na sua casa e você vai ver essa discussão que teve por quê? porque Paulo e Barnabé ensinavam e pregavam nas igrejas e nas cidades por onde eles passavam que os gentios que aceitavam a Cristo eles não precisavam continuar observando os mandamentos como observar as festas de Israel ou como guardar o sábado ou fazer qualquer outro tipo de mandamento eles ensinavam que as pessoas eram salvas por crer em Jesus certo? por seguir a Jesus por amar e servir a Jesus com a sua vida mas que isso não dizia que eles teriam que observar os mandamentos da lei e aí em Atos capítulo 15 depois eles fazerem um concílio depois da igreja se reunir os líderes da igreja se reunir discutir sobre esse assunto eles terminaram aqui Atos capítulo 15 versículos 28 e 29 eles tomaram a seguinte decisão pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês vocês quem? os gentios vocês quem? a igreja aqueles que estavam aceitando a Cristo como Salvador não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias então vem aqui quatro mandamentos que estavam no Antigo Testamento que foram repetidos no Novo como mandamento abster-se da idolatria lembra lá dos dez mandamentos não farás imagem de escultura não farás nenhuma imagem de algo que esteja no céu na terra no mar não te encurvarás a elas nem a elas servirás nem adorarás abster-se da idolatria abster-se do sangue do comer sangue tá? tá aqui como mandamento da carne de animais sufocados ou seja o animal pra ser consumido ele deveria ser morto de forma que viesse a tirar o seu sangue deveria sangrar o animal não morto por sufocamento certo? pra que o sangue continuasse no corpo do animal então não comer carne de animais mortos por sufocamento e da imoralidade sexual tá? então se abster da idolatria do sangue da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual qualquer pecado que esteja relacionado a sexualidade certo? então isso aqui é mandamento vocês farão bem em evitar essas coisas que tudo lhes vá bem então até aqui a gente viu seis mandamentos ou sete que foram repetidos amar a Deus sobre todas as coisas amar o próximo como a si mesmo honrar o pai e a mãe e esses quatro mandamentos certo? do antigo testamento que foram repetidos no novo testamento certo? então o parâmetro é esse o parâmetro é esse ele foi repetido no novo testamento ele é ele é pra ser considerado como mandamento pra igreja tá? e aí vem os últimos exemplos dos últimos textos tá? que é Mateus capítulo 5 versículo 21 e 24 a 24 tá? então Mateus capítulo 5 21 a 24 anote aí no seu caderno pra você ler na sua casa lembra do não matarás lembra do não matarás Jesus ele apertou um pouquinho tá? aquele mandamento o não matarás você estende você estende você estende ouvido ou vossos pais falaram quer ver? eu vou ler aqui Mateus capítulo 5 versículo 21 a 24 olha só o que que diz o correspondente ao não matarás ouviste o que foi dito pelos antigos não matarás certo? e quem matar estará sujeito a julgamento agora o que Jesus fala eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar se encolherizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem lhe chamar de tolo algumas versões dizem raca ou idiota quem chamar o seu irmão assim estará sujeito ao inferno de fogo olha só o mandamento não matarás Jesus ele deixa ele mais rígido dizendo assim olha vocês ouviram pelos antigos não matarás está lá nos dez mandamentos não matarás porém eu vos digo que se alguém se encolherizar ficar com raiva do seu irmão sem motivo ou se alguém insultar o seu irmão essa pessoa já é digna de julgamento ela já corre o risco de ser lançada no inferno olha só esse aqui Mateus 5 versículos 27 ao 28 lembra do não adulterarás aqui Jesus fala aqui ó Jesus fala nesses textos aqui vocês têm de ouvido não adulterarás não adulterarás eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela no seu coração tá então mandamento Jesus deixou um pouquinho mais arrochado esse negócio Efésios 4 28 e 29 lembra do não furtarás tá repetido aqui Efésios 4 28 e 29 onde Paulo ele fala o seguinte olha aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo o que é bom para socorrer aqueles que passam necessidade para socorrer aqueles que passam necessidade então se você não encontrar nenhum mandamento se você tiver dúvidas sobre o mandamento do antigo testamento se ele continua vigorando no novo testamento se esse mandamento tiver estiver repetido no novo testamento como o mandamento aí você precisa seguir como igreja mas se não tiver esse mandamento no novo testamento como o mandamento fique tranquilo esse aqui são as listas de mandamento essa aqui é a lista de mandamentos do antigo testamento que estão repetidas no novo como mandamento bom essa foi a aula de hoje eu espero que você tenha gostado espero que você tenha curtido assim como eu curti e na próxima aula nós vamos falar sobre as festas de Israel na próxima aula nós vamos tratar sobre as dez festas de Israel do antigo